E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, estou tentando gravar paz e amor, é isso aí E no vídeo de hoje, vou estar mostrando pra vocês aqui, ó Gente, não dá pra falar não, essa casa não, gente, o que é isso? Mostrando pra vocês Ai Deus, como né, eu fiz esse acabamento aqui de isopor Como vocês viram no vídeo anterior, eu fiz comprinha na Shopee desse roda-teto E Dereck, entra! A outra fugindo, a outra fugindo, né? Mole Ai, ai, esse roda-teto de isopor aqui é simples e facinho de fazer Como você sabe, eu estou fazendo aqui a minha reclama da sala, né? Então, eu fiz aqui esse, em massei, né? Esses roda-teto de isopor Pra não ficar com acabamento de isopor Então, gente, é isso aí Já peço que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito Deixe o seu like pra me ajudar E ative o sininho que é muito importante Então é isso aí, bora começar E eu vou começar fazendo a junção dessas duas peças de 50cm pra formar um E aí eu vou estar utilizando a cola quente mesmo pra estar colando Da acabamento, eu vou estar utilizando massa corrida diluída em água E, gente, mexe bastante porque ele é muito difícil pra misturar Se possível, bata na batedeira Mas eu mexi aqui no pincel mesmo, tá bom? E eu vou estar pintando com o pincel Como se fosse uma tinta mesmo Tá vendo? Porque com a espátula fica muito ruim Então eu preferi fazer com o pincel mesmo Música 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 Pronto, esse já está finalizado E agora eu vou fazer com todos eles Música E por enquanto está ficando assim Aqui eu dei a primeira de mão Então, tá vendo que esse xisquinho no meio aonde foi a emenda Olha, ele ainda está mostrando, né? Então eu vou dar a segunda de mão Pra elas sumirem, tá bom? Então é isso aí E vem comigo E depois da segunda de mão Ela ficou assim, ó E agora eu vou estar lixando Pra dar um acabamento melhor E eu vou estar lixando com essa lixa aqui Ela é bem fininha Eu não sei o número dela Porque eu não achei aqui Mas eu vou deixar com ela mesmo Então você procura uma lixa bem fininha Pra estar lixando Música Música E ficou assim E não está perfeito Mas pra mim está bom Tirou um pouco o aspecto de isopor E também vai ficar no alto Depois também eu vou pintar Então não vai aparecer tanto, né? E agora eu vou fazer os outros E já vem E então Pra estar fazendo a parte da frente da sanca Eu ia fazer assim, ó Liso, né? Só que Olha o que eu achei aqui Tive uma ideia, né? Porque, ó Eu não ia jogar fora Então eu fiz isso aqui, ó Eu vou cortar Esses pedaços aqui todinho Tá vendo? Vou cortar aqui E aqui no meio Aqui assim Vou cortar aqui E aqui Tá vendo? Peraí E vai ficar assim também Ele é É igual a O rodateto mesmo Né? Só que ele veio aqui dentro Cada um Então eu não vou jogar fora, né? Então já vai ser a parte de baixo da sanca Que é o rodateto E em cima aqui na frente Vai ser esse daqui Porque eu achei muito bonitinho Então agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou, né? Ele já prontinho Colado Como tá o outro E ele vai ficar assim, ó Esse aqui eu colei também No meio Passei a massa corrida E lixei E aqui, né? Tem os outros nove E aí, ó Aqui tem dez Gente, não tem erro Eu fiz o mesmo processo Que eu fiz com o outro Eu colei no meio aqui deles Passei massa corrida Depois eu lixei E ficou assim Tá bom? Eu não quis ter tão acabadinho Porque eu só queria tirar um pouco mesmo Do aspecto de isopor, né? Depois vai pintar mesmo E não vai aparecer tanto assim Com as imperfeições Depois falta só fazer Aqueles que estão lá Como eu mostrei pra vocês anteriormente Igual esse daqui Então é isso aí E então, minha gente Ficou assim Eu fiz 20 metros de cada Tanto como o rodateto Como o acabamento da sanca E eu vou fazer também a sanca Junto com vocês Porque é minha primeira vez também Que eu estou fazendo Então eu não tô muito experiente Mas como eu gosto de fazer essas coisinhas Então pra mim vai ser mole E que dê tudo certo Amém E é então, pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Eu não estou saindo nesse vídeo Nem no começo E nem nesse fim Porque eu estou com uma espinha gigante Aqui na boca Que parece um vulcão Em qualquer momento Vai explodir esse negócio aqui Entendeu? Então Eu vou terminar esse vídeo Aqui Ó Com meu filho ali Que é mais bonito que eu Né, filho? Faz assim É isso aí Que é mais bonito que eu Né, mamãe? E depois vai ter mais vídeo Né? De fazendo outras coisinhas Pra Reformar a minha sala Tá bom? Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau I love you Yay Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri